Declaro aberta a sessão solene e inaugurados os trabalhos da segunda sessão legislativa ordinária da 56ª legislatura. A repetidora da Rede Globo, Plim Plim, vai ter que dar o direito de resposta a este tonto que vos fala, esse comedor de angu com taioba, safado, vagabundo, ordinário, descomungado, que rouba o meu, o seu, o nosso dinheiro, Plim Plim. Eu acho que o cachorro Pitbull mordeu a cabeça dessas deputadas da esquerda comunista que hoje se pronunciou. Aí vem agora a deputada falar de que a economia vai mal. Puta merda, meu irmão. O presidente poderia retirar essas palavras de baixo calões do pronunciamento do deputado? Benedita da Silva, ao vivo, Plim Plim. O senhor Sérgio Moro mente descaradamente. Puta merda, meu irmão. Deputado Rogério Marinho, secretário da Previdência e do Trabalho. Podia ser ministro, mas acabou sendo secretário. Rogério Marinho, que ocupava o cargo de secretário especial do Ministério da Economia, é um novo ministro do Desenvolvimento Regional. Podia ser ministro. Cala a boca, só dois segundos. Presta atenção, cara. O que 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 o fazia na comissão do trabalho é aprovar a regulamentação inútil de profissão. É lindo. É basicamente voltar pro tempo medieval das corporações difícil. Aqui é o lugar dele. E fazer com que a pessoa... Em casa. ... só tivesse a liberdade de exercer uma profissão... ... mas sempre foi seu lugar. ... de um grupo de meia dúzia, que nem se pode chamar de burocratas, porque a burocratia surgiu após o período medieval... As coisas vão ser diferentes agora. ... de líderes de corporações que davam ou não a chancela pra você exercer determinada profissão. Plim, plim!